Então vamos lá responder mais perguntinhas de vocês, meus amigos inscritos. Então é isso, vamos lá responder mais perguntas, mais um sábado para que eu possa aqui trazer minhas respostas ao que vocês me perguntaram no YouTube, na comunidade aqui no canal, na aba de comunidade do canal. Inclusive, se você quiser fazer perguntas, também vou deixar aqui na postagem fixa. E quando eu falo postagem fixa, meus amigos, é o seguinte, é o primeiro post ali que está aqui nos comentários embaixo. Ali tem uma postagem fixada, onde eu deixo várias informações de quais quadrinhos estão em promoção, se algum patrocinador, algum parceiro deixou alguma promoção ali também, algum link. E vai estar em primeiro lugar ali, o link ali, para você poder clicar e colocar a sua pergunta dentro de outra postagem, beleza? Então é só dar uma olhadinha aqui embaixo, aqui, que você acha a postagenzinha. Inclusive, eu vou agradecer ao inscrito Matheus Henriques, que fez a nova logo que está aparecendo aqui embaixo, meus amigos, do canal. Uma logo bem bonitinha aí, curti bastante. Está bem cara do Batman aí, e mantendo o que era a logo antiga, que também foi um presente de outro inscrito. Mas, quem quiser conhecer o trabalho do Matheus Henriques, desculpa, eu vou deixar também aqui na descrição, na postagem fixa, o perfil dele, o trabalho dele, para você dar uma olhadinha, porque ficou bem bacana. Agradeço o presente que ele mandou, e dê uma olhadinha no trabalho dele, por favor, meus amigos. Beleza? Então vamos lá para a primeira pergunta da vez. Matheus Wolf, vamos brincar um pouco. Se fosse para escolher somente uma obra do Amor Cego, e o resto fosse apagada para sempre, qual escolheria? Então, se eu fosse escolher uma única obra, tem que ser aquela obra que eu acho que representa bem o Batman. Representa muito bem o personagem, e que eu acho que aquilo deveria ser o único quadrinho que deveria existir sobre o personagem. E eu vou escolher Batman Ego, então. Porque eu acho que o Darwin Cook soube capturar o que eu entendo bem do personagem. Se afasta muito desse lance lá do Batman ser um cara violento, assassino e tudo mais, ao mesmo tempo traz toda a preocupação psicológica do personagem. Trabalha muito bem uma coisa que eu acho fundamental do personagem, que é não matar. E eu sei que tem pessoas que defendem que o Batman tem que matar, que falam que é hipocrisia, blá 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 blá. Beleza, eu não vou discutir com você, meus amigos, seja feliz se você tem essa opinião. Mas eu defendo isso, o Batman não pode matar, o Batman não pode sair matando todo mundo, senão não faz sentido que o personagem existir, beleza? A atuação do personagem não faria sentido, na minha opinião. Então, sem dúvida, eu escolheria esta obra. Eu sei que tem Cabral das Trevas, Piada Mortal, Asilo Arca, tem um monte de coisa que a gente poderia colocar aqui, mas é uma coisa pessoal, né? Então, eu vou escolher Batman Ego realmente para representar aquela grande história do Batman, que eu acho que deveria ser a única que deveria existir. Agora, já que o Matheus Wolff aqui deu uma quebrada nas regras e fez uma segunda pergunta, eu vou ter que tirar uma outra pergunta e colocar a segunda pergunta dele como a segunda pergunta aqui do programa, né? Então... Mesma pergunta, mas agora, para um run de autor, qual seria? Olha, porra, boa pergunta aí, mas eu acho que eu vou escolher a Era de Ouro como se fosse um run inteiro, assim. Até porque vai ter mais coisas para eu ler do Batman, né? Se eu tiver que escolher só um run. E é porque eu gosto muito do trabalho do Bill Finger lá no começo, foi onde surgiram os vilões principais do Batman, Coringa, Duas Caras, Pinguim, Mulher Gato, o Charada. Então, é uma fase muito prolíquia envolvendo o personagem. Não que a Era de Bronze, ou mesmo a Era de Prata, a Era Moderna, assim por diante, não tenham sido fundamentais para o personagem. Foram muito fundamentais para o personagem também. Mas eu acho que, assim, se eu for escolher uma fase hoje em dia, eu estou muito ligado no trabalho da Era de Ouro, sabe? E eu sei que é difícil escolher a Era de Ouro porque não é só uma pessoa escrevendo, são várias pessoas escrevendo. Por mais que o nome do Bill Finger seja o nome que mais se ressalta aqui. Mas, para mim, eu escolheria uma fase inteira, assim, para caracterizar um run. E eu acredito que dá para quebrar uma regrinha aqui, e aí eu tenho mais gibi para ler se eu tiver que apagar tudo. Mas, assim, eu não preciso apagar as coisas, né? É só uma brincadeirinha, então as coisas outras vão todas existir aí, todas as fases, eras, autores, revistas do Batman, assim por diante. Então, eu posso ficar feliz porque as minhas escolhas não vão afetar o mundo. Mas, enfim, se eu tivesse que fazer essas coisas, essas seriam as minhas escolhas, beleza? Vamos lá para a pergunta número 3, porque a 2 já foi no Mateus. 1 e 2, hein? Mateus monopolizou aqui o programa hoje, hein? Niburi Kiwi. Como montar cronologicamente as histórias do Batman? Por favor, não esqueça do espantalho e de quando ele virou um vampiro. Então, não esquecer espantalho? Tudo bem, a gente não precisa esquecer ele. E eu acredito que não esquecer como vampiro, que ele virou vampiro, seria o Batman virando vampiro, né? Então, encaixar o Batman vampiro numa cronologia é impossível, porque é um universo diferente, separado, né? Então, inclusive o Batman vampiro tem a sua própria cronologia em separado. Agora, montar uma cronologia do Batman, meus amigos, nunca foi uma coisa que eu curti muito, porque todos sabem, quer dizer, nem todos, porque ninguém tem a obrigação de saber as coisas que eu gosto ou desgosto, e assim por diante, mas eu não sou fã de cronologia. Ainda mais um personagem que existe há 80 anos, que foi reformulado várias vezes, tem histórias importantes do personagem que não se encaixa cronologicamente, tipo, o Cavalho das Trevas é uma cronologia à parte, por exemplo, né? E tem coisas que são repetidas, como, por exemplo, sei lá, Batman no 2, passa o ano 2 de Batman, aí você tem, por exemplo, Longo Dia das Bruxas, que também é meio que um Batman no 2. Então, tem várias histórias ali que não se encaixam. Vitória Sombria é o ano 3 do Batman, porque tem a origem do Dick, e a gente tem também a história ano 3, que mostra também a origem do Dick. Então, é difícil, assim, você fazer uma cronologia certinha, que se encaixe, pim, 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 como se fosse, sei lá, um quebra-cabeça que você consegue formar bonitinho. Não existe isso dentro de cronologia do Batman. O que você pode enumerar são histórias mais importantes que ressaltam o aspecto do personagem, coisas importantes do personagem. Como, por exemplo, você pega uma origem do Batman, que tem um trilhão delas. A gente pode escolher Batman 1 como a origem que melhor define o personagem, né? Você pode escolher, por exemplo, a melhor origem que define o Coringa. Você vai ler a piada mortal. A melhor origem que define o Duas Caras. Você vai pegar o Longo Dia das Bruxas, né? Então, a partir disso, você consegue montar, assim, histórias, dentro de uma cronologia pessoal, talvez, pra você trazer, assim, as informações do Batman e de seus vilões. Então, é difícil, assim, você ter uma cronologia certinha, né? Eu acho que até você não pode desprezar as histórias lá da Era de Ouro, da Era de Prata também. O Grant Morrison pensava, assim, que tudo, tudo se encaixava desde lá de 39 até hoje. Ele não gostava de desprezar as coisas do passado. E existem projetos na internet hoje em dia que a gente vê pessoas encaixando cronologicamente a Era de Ouro, a Era de Prata e assim por diante. Mas o problema é que você vai enxergar incongruências em relação a essa questão toda. Se você não tiver um pouquinho de bom senso pra interpretar essas coisas, elas não vão fazer sentido, sabe? Se você realmente quiser pegar, sei lá, uma franquia diferente lá de, não do Batman, mas de outro personagem, e também não dos quadrinhos, mas, sei lá, Star Wars, que meio que se encaixa cronologicamente, ou de outras coisas, você não consegue trazer essa mesma fórmula pro Batman, que existe 80 anos e teve uma caralhada de autores e desenhistas. E isso porque o Batman, ele tem várias histórias acontecendo ao mesmo tempo, né? Não é uma revista mensal só, são várias revistas mensais do personagem acontecendo ao mesmo tempo. Então eu sempre defendo que não liguem tanto pra cronologia. Esses dias eu vi um rapaz aí em algum grupo de Facebook falando que ele não tinha aberto aí na coleção dele de... da lenda do Batman, porque ele queria ler cronologicamente as edições, né? E, enfim, até a edição cronológica, as edições da cronologia, tal qual estabelecida ali pela própria Egon Moss, que tem na contracapa, não faz sentido. Tem coisas do 952, tem coisas da pré-crise, quer dizer, pós-crise, que não se encaixam também. Então não dá pra seguir a cronologia dali. Não dá pra seguir uma cronologia não oficial também, porque vai ter incongruências, você tem que tocar mal da caralho esse negócio da cronologia pra você poder compreender as histórias do personagem. Verdade é essa. Então, no fim, faz o seguinte, meus amigos, curta o momento lendo o gibizinho que você pegou do Batman. Você abre, vai lá ler A Queda do Morcego, curta o momento da Queda do Morcego. Não tente pensar assim, como é que se encaixou cronologicamente isso, não sei o quê, porque você vai perder o tesão ler aquele negócio. Eu acho que ler os heróis só por cronologia, eu acho uma bosta. Agora, se for pra ler por uma história, assim, porque você quer ler uma boa história, aí eu acho muito válido, beleza? Mas então é isso. Não liga pra cronologia, pega histórias principais de origem de personagens, de vilões, pra você entender eles e seja feliz. Só fazendo um intervalozinho, meus amigos, lembrando que está rolando na Amazon o cupom CAVERNA10, que dá 10% de desconto em vários títulos do Batman. Vou deixar esses títulos aqui embaixo. Na postagem fixa, bem como outros quadrinhos e outros cupons que estão valendo, até de outros canais aí, né? Então dá uma olhadinha aqui embaixo se tem algum quadrinho que te interessa, porque essa promoção vai acabar daqui a pouco, né? Na terça-feira, na quarta-feira, desculpa, que acaba a promoção e esses cupons não terão mais validade. Então fica a dica, dá uma olhada se tem algum quadrinho que te interessa e é isso, beleza? Fim do intervalo. Então vamos ao pergunta número 4 agora. Com exceção do Batman, você tem algum outro personagem de quadrinhos favorito? É assim, de super-heróis, meus amigos, eu como sempre eu digo, geralmente eu falo que o cara que eu mais gosto de acompanhar ou acompanhava, ou que eu mais curto é o Superman, eu gosto bastante de personagens e mitologia dele. Mas pra não ficar tanto assim, sei lá, em quadrinhos super-heróis, que eu acho que assim, como o Batman já me satisfaz em relação a essa mídia de super-heróis, eu não tenho vontade de ler outros personagens desse tipo, essa é verdade. Eu gosto de ler coisas mais diferentes, por exemplo, eu gosto de ler nos mangás, ou gosto de ler quadrinhos autorais e assim por diante. Eu tenho me divertido bastante hoje em dia lendo Dragon Ball Super, por exemplo, eu gosto bastante do trabalho da Kira Toriyama. Eu gosto muito também dos trabalhos do Dom Rosa, com o Tio Patinhas, inclusive aquela biblioteca Dom Rosa que a editora abriu, lançou e a Panini está terminando de lançar, eu acho muito bacana, eu acho que é um material muito legal. Sou muito fã da família Pato, eu gosto bastante. E o trabalho do Dom Rosa é um dos que eu mais gosto envolvendo a família Pato. Eu curto bastante os mangazinhos envolvendo tipo Lobo Solitário, mangás de samurais eu gosto bastante. Então eu vou mais nessa toada, sabe? Família Pato, eu vou pegar mangás de zumbis ou histórias de quadrinhos zumbis, tipo The Walking Dead. Então não necessariamente tem um personagem que eu curta muito assim, mas tem gêneros que eu gosto de acompanhar também pra você meio que fazer um paralelo, um equilíbrio nessa questão de leituras de quadrinhos. Mas é mais ou menos isso que eu posso responder pra você agora. E vamos pra pergunta número 5, a última. Pedro Colucci, por que você acha que os próprios fãs da DC boicotaram o filme Aves e a Pina? Sendo que ele é muito bom. Então, a pergunta é difícil essa. Ao mesmo tempo a gente sabe responder um pouquinho porque teve muitas coisas assim que talvez atrapalharam, né? Teve muita gente que foi no hate, sabe? Teve muitas pessoas que não curtiram essa ideia do filme se levantar como um filme feminista até. Por mais que eu ache que o filme não queira demonizar a figura masculina ali, sabe? Eu não sentia assistindo filme isso. E muitas pessoas também não sentiram isso. Pelo que eu percebi nos reviews que apareceram. Mas teve muitas pessoas que não aceitaram isso, né? Realmente falaram, pô, é um filme feminista, acabou. Não vou assistir essa merda do caramba, né? Até teve um, acho que um membro do canal aqui, um ex-membro do canal, que quando eu fiz meu review sobre o trailer, de Aves e a Pina, que eu falei que, ó, galera, não precisa ficar se importando com isso, é besteira e tudo mais. O cara deixou de ser membro. Não vou compactuar com isso, né? Acabou, não quer saber. Fazer o quê, né? Então eu acho que isso foi um fator realmente que contribuiu um pouco. Ao mesmo tempo, tem a galera também que fala que quer esse tipo de filme, que quer assistir filmes mais de mulheres, que é isso, assado, cozido no mal passado, e não vai assistir o filme. Esse que é o problema também, né? Essa galera gosta de reclamar. São os dois extremos, sabe? Esses dois extremos da galera que faz o reito só por ser um filme com mulheres. É a galera que quer só filme de mulheres, mas não contribui, que complica a vida também. Então eu vi muito desse sentido também, sabe? Ao mesmo tempo, assim, que tem várias outras coisas que não contribuíram pro marketing no filme, né? Por exemplo, esse nome maluco, gigantesco pra caramba, que não expressava realmente o que o filme era, ficou muito estranho. A questão dos 18 anos também pro filme, que é uma coisa que era muito cabível pro filme do Coringa, mas quiseram trazer pro filme da Arlequina que, sei lá, talvez não fosse a melhor sacada, até porque a Arlequina conversa muito com um público menor, né? E o filme do Coringa, ser 18 anos, faz sentido na proposta do diretor lá, né? Então, se não era o começo, o filme, a proposta de ser 18 anos, e no meio da brincadeira vocês fazem, acaba perdendo um pouco o sentido da parada, né? Então são vários fatores, na verdade, né? A galera do hate aí, que simplesmente quis odiar o filme, assim, assistir ele pra dizer se o filme era bom ou não, a galera que fica pleiteando esses filmes, mas não vai assistir, né? E também toda essa questão do marketing, tudo errado da Warner em fazer esse filme, não é uma coisa só, são várias coisas que contribuíram pra realmente o filme flopar. Ele flopou, essa é verdade, meus amigos, ele flopou. E eu não digo assim que um fator especificamente que contribuiu majoritariamente pro filme não dar certo, eu acho que foram vários fatores que chegaram a um denominador comum, sabe? Eu acho que se tivesse só um probleminha, só um probleminha, Ah, só foi o hate, eu acho que não teria flopado. Ah, só foi, sei lá, o esquerdista que enche o saco e não vai assistir as coisas, não apoia. Eu acho que também não teria esse grande flop. Acho que talvez o que mais deu um problema, assim, talvez, pra esse filme foi a questão das estratégias traçadas pela Warner. Eu acho que esse foi o principal problema, mais ou menos assim. Mas os outros eu acho que são só periféricos que contribuem um pouquinho mais pro flop. De resto, eu acho que o conjunto dos problemas acabou sacaneando um pouco a questão do filme. Então é isso, com isso consegui atirar pra todos os lados, direita, esquerda, empresário e não sei o que e tudo mais. Uma bela resposta pra essa pergunta, né? E vamos pra sexta pergunta, que é a pergunta bônus envolvendo aí os membros do canal. Inclusive, se você tiver interesse em ser membro do canal, dá uma olhadinha no botão Seja Membro, que tá aqui embaixo. José Ribeiro, quais os melhores arcos de outros personagens da Bat Família? Você já falou uma vez de Mulher e Gato, do Brubaker, e da Batgirl, do Kelly Puckett. Recomenda quais outros? Eu vou recomendar um, meus amigos, que eu já recomendei algumas vezes, mas eu vou reforçar aqui, que é Grayson do Tom King, com o roteiro também do Tim Silly, que é muito legal. É um bom trabalho, meus amigos, com o personagem Grayson, por incrível que pareça, o Dick saindo do manto de As Noturnas pra ser um agente secreto. Mas foi bem construído, inclusive tem os desenhos do Mikael Henning que são muito bons. Então, esse é um arco que eu vou sugerir fortemente, envolvendo a Bat Família, que eu acho que vale a pena. Tem outro momento que eu gosto bastante, meus amigos, que é a fase do Robin Vermelho, bem no começo. Que é logo depois da morte do Bruce Wayne, onde Tim Drake assume o manto de Robin Vermelho pela primeira vez na vida. E ele começa toda uma toada envolvendo o mundo inteiro, investigando essa questão, se o Bruce Wayne morreu ou não. Porque pra ele, ele não morreu, ele quer provar que o Bruce não morreu. Eu gosto bastante desse trabalho do Christopher Yost no comecinho ali. Tem muitas pessoas que não gostam. É uma coisa que eu gosto. Então, por isso que eu vou recomendar, assim, dizendo que, ó, não é pra todo mundo esse negócio. Eu também vou recomendar, por exemplo, as nossas queridas Cereza e Gotham, né? Que meio que é da Bat Família, né? Ou não também, mas é bom. Então, o comecinho ali com o trabalho do Paul Dini é bem bacana. Então, é um periférico aí dentro dos títulos do Batman, que eu acho que vale muito a pena. Inclusive, tem review aqui da primeira parte desse título no canal. Então, é isso, meus amigos. Respondi as perguntas. Agora, eu gostaria de ouvir de você a resposta dessas perguntas que os inscritos fizeram. Tem alguma resposta que você queira trazer nos comentários? Coloca aqui embaixo. Aproveite, meus amigos, faça a sua pergunta também lá, conforme eu falei aqui no link abaixo. Deixe lá a sua perguntinha pra você aparecer também aqui nos vídeos. Beleza? Então, aproveite também aí. Aproveite outra coisa também, que é curtir esse vídeo, né? Curta ele, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho pra se noticar novos vídeos. E é isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo, nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você, que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, e dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, e aí